Galera, eu queria ver, eu tinha alguma coisa pra ver O vídeo do Max, eu só entrei aqui pra ver isso O vídeo do Max É, o vídeo do MRM Studios Aqui, eu recebi um e-mail aqui do Max, quer ver? Ó, o trailer aqui, ó, vamos ver Renan Queiroz virou pra aí, bem-vindo de volta, velho Valeu, Renan Queiroga É Queiroga? Renan Queiroga? Vamos lá ver aqui os estúdios da MRM, vamos lá React, tela cheia MRM Studios, hein, galera Ó, pessoal, esse aqui é um react do novo game do Max Max da MRM Studios Que ele, ele me mandou um e-mail pessoalmente Vocês viram aí uma parte do e-mail, da mensagem Pedindo pra eu poder reagir Porque... Pedindo é... Na verdade, encomendando um reaction Né? É o mundo do negócio dos reactions E o Max tá tentando me dar essa impulsionada aí Pra ver se eu... Se eu melhoro a minha reação e tal Querendo me dar uma moral, né? Que o Max é gigante Então vamos lá, o game é da MRM Studios Vamos lá Ah, e é um game de terror Lógico, né? Que tem o dedo do Max MRM O cara que mais joga jogos de terror aí Na internet O nome do game é Ayla Nossa, mano Que game assustador é esse, mano Pô, já vou dar uma... Dá uma dica pra você aí, Max Tira esse... 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 Esse pininho aí no meio da tela, né, Max Porra Pelo amor de Deus Presta atenção no trabalho E a câmera voadora, hein, Max Pô, pelo amor de Deus, Max Você poderia fazer melhor, Max O boneco tem mão, mas não tem pé, Max Que porra é essa, Max? Ah, é papel de parede do Max, viu? Hum, foda, hein Cara... Tá maneiro, hein, cara Tá maneiro, né? Real sim, porra Tá maneiro, né? Tchau, 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 tchau Cara... Esse jogo, que é brasileiro, né? E aquele outro jogo lá que o pessoal tava falando que era fake Tá com uma movimentação de câmera maneira, né, cara? Não, Real sim Talvez um real 5 Talvez um real 5 traga aí a... A grande evolução pros jogos em primeira pessoa Que a gente tava esperando, né? Valeu, Primer Vale... É que eu mandei pra jovem Venâncio Eu sempre errei aí, errei 30 meses Foi mal Nossa, mano... Davi Jones ali, escondido Pô, será que o combate é ruim? Vai abrir o Max Apoia agora Aí é o Max Grande Max Mas Max, eu tô duro Não tenho dinheiro pra apoiar você NVIDIA não tá nem aí pra mim mais Catarse, ninguém quer saber de mim Max Foda-se Se vira com teu game Tchau